Ô sucesso apaixonado, gordinho bota pra atorar Essa vai pra meu parceiro Anderson e minha amiga Vansi em Jaraguá, São Paulo Alôzão pra galera de Conceição Bonfim no Piauí Nego Lamas e os Laminhas Forrozeiros Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Vou ficar perambulando os bares da cidade Hoje eu vou beber cachaça com os meus amigos Esquecer você é tudo que eu preciso Pois o seu amor tá me fazendo mal Hoje eu não carrego nada a não ser tristeza Garçom não deixa falta nada aqui na minha mesa Quem é que nunca deu vexame e chorou por amor? Se chora for brega, brega sei que sou Cada um que sabe o tamanho da sua dor Vem comigo assim ó Hoje é a última vez que eu choro por ela Apaguei da agenda o telefone dela Preciso esquecer de vez o seu amor Eu vou beber pra esquecer o amor que me devora Garçom eu te peço traz a saideira O dia vem clareando e eu tô indo embora Alô meu compadre, é lá minha comadre Vânia Bora beber cana Essa vai também pra meu tio Cito do Bar Central e Pedra Comprida Um alôzão pra meu compadre Salvador Minha comadre Neto em São Dinho Minha amiga Lúcia, minha amiga Fernanda e meu amigo Márcio Embaixão do Moncó Hoje eu não tenho hora de voltar pra casa Vou ficar perambulando os bares da cidade Hoje eu vou beber cachaça com os meus amigos Esquecer você é tudo o que eu preciso Pois o seu amor tá me fazendo mal Hoje eu não carrego nada a não ser tristeza Garçom não deixa falta nada aqui na minha mesa Quem é que nunca deu vexame e chorou por amor Se chora for brega, brega sei que sou Cada um que sabe o tamanho da sua dor Hoje é a última vez que eu choro por ela Apaguei da agenda o telefone dela Preciso esquecer de vez o seu amor Eu vou bebendo pra esquecer o amor que me devora Garçom eu te peço, traz a saideira O dia vem clareando e eu tô indo embora E esse é o ano pra meu irmão Iremar E esse é o ano pra meu irmão Iremar E Gabriel E essa vai pra meu parceiro Pedrão O bumbi, malha desse Vou mandar especial pra meu parceiro Jorbois Cabeleleiro Também pra meu parceiro é Delson Lima Meu parceiro bigodão de aço E meu amigo Cari Ramos, embaixador do zaqueiro Negolamas e os laminhas forrozeiros Toda vez que quebra a cara Corre pros meus braços Sempre que fica sem rumo Vem parar em mim Chega cansei do seu jogo Tô caindo fora Tempo é ouro e eu não tenho Tanto tempo assim Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar E não estou mais disponível Pra te consolar E agora pode chorar, pode chorar, pode chorar E não estou mais disponível Pra te consolar Eu sei de bater cabeça Com os teus problemas Sempre quando um dos seus romances Chega ao fim Quando você volta Quando você volta Eu penso que vai ser pra sempre Você contraria tudo Contrarando em mim E agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Que não estou mais disponível Pra te consolar E agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Que não estou mais disponível Pra te consolar E essa eu mando pra meu parceiro Raimundo da Pornina E meu amigo Sarraidão de Sombras Nego Lampas e os Laminhas Forrozeiros Só tu bebendo cachaça Meu Deus o que será de mim? Se ela não voltar Vai ser o meu fim Só tu bebendo cachaça Meu Deus o que será de mim? Se ela não voltar Vai ser o meu fim Lucinha Não me abandone por favor Que eu te amo E sou escravo do seu amor Lucinha Só me abandone por favor Que eu te amo E sou escravo do seu amor E essa vai pra meu parceiro Teano Tedavo Neto E nossa amiga professora Ranieri Tomei pra meu parceiro Valdeano Em Lagoa dos Bois Só tu bebendo cachaça Meu Deus o que será de mim? Se ela não voltar Vai ser o meu fim Só tu bebendo cachaça Meu Deus o que será de mim? Se ela não voltar Vai ser o meu fim Se ela não voltar Vai ser o meu fim Lucinha Não me abandone por favor Que eu te amo E sou escravo do seu amor Lucinha Não me abandone por favor Que eu te amo E sou escravo do seu amor Eu vou beber no chifre Eu vou beber no chifre Eu vou beber no pé Minha mulher foi embora Eu tô tomando mer Ouvindo o rei do brega Eu lembro de você Bebo cana no chifre Pra não me enlouquecer Ei teu gordinho apaixonado O chifre nascer tem que ter o pé do chifre Meu parceiro Alexandre Produções do Mercadinho Cadê o Dono? Em Cravinho São Paulo Nego Lambas E os Laminhas Forrozeiros Você jogou sujo comigo Brincou com meu coração Não se deve brincar de amar Porque perdemos a razão Você jogou sujo com meu coração Você jogou sujo comigo Só tava fingindo me amar Deixou uma ferida em meu peito Que parece não cicatrizar Eu vou beber no chifre Eu vou beber no pé Minha mulher foi embora Eu tô tomando mer Ouvindo o nego Lamas Eu lembro de você Aí bebo no chifre Pra não me enlouquecer Você jogou sujo comigo Brincou com meu coração Não se deve brincar de amar Porque perdemos a razão Não se deve brincar de amar Porque perdemos a razão Você jogou sujo comigo Só tava fingindo me amar Deixou uma ferida em meu peito Que parece não cicatrizar Eu vou beber no chifre Eu vou beber no pé Minha mulher foi embora Eu tô tomando mer Ouvindo o nego Lamas Eu lembro de você Aí bebo no chifre Pra não me enlouquecer Eu vou beber no chifre Eu vou beber no chifre Hoje eu acordei com gosto da sua boca na minha Seu perfume é tão gostoso misturado com o cheiro da bebida Nesse quarto escuro, você é tudo o que eu queria Ontem eu dormi no motel, você me trouxe pra casa Exagerei na bebida, amor não lembro de nada Mas vou lhe avisando, hoje você não escapa Hoje o chicoto estrala antes de você deitar na cama O quarto espelhado, a meia-luz vai gemer falando que me ama Hoje o chicoto estrala antes de você deitar na cama O quarto espelhado, a meia-luz vai gemer falando que me ama Quero mandar um abraço a toda a galera que curte o nosso trabalho Um cheiro no coração de vocês Meu parceiro Cláudio em São Mateus, São Paulo Hoje eu acordei com gosto da sua boca na minha Seu perfume é tão gostoso misturado com o cheiro da bebida Nesse quarto escuro, você é tudo o que eu queria Ontem eu dormi no motel, você me trouxe pra casa Exagerei na bebida Amor não lembro de nada Mas vou lhe avisando Que hoje você não escapa Hoje o chicoto estrala antes de você deitar na cama O quarto espelhado, a meia-luz vai gemer falando que me ama Hoje o chicoto estrala antes de você deitar na cama O quarto espelhado, a meia-luz vai gemer falando que me ama E essa é o ano pra meu parceiro na era de barco afunda Em Rio, claro, São Paulo Também pro meu parceiro Nélio Caminhoneiro Alô, Doroto do Mercado de Luz Alô, mestre do Zé Filho Nego Lembras e os Laminhas Corroseiros Alô, meu parceiro na União Produções Toda a galera do Bar da Divisa Eu sou de saudade Daqueles beijos e dos seus carinhos Distância maltrata e eu aqui sozinho Coração chorando, pensando em você Iê, iê, querendo te ver Mas é complicado e você já sabe Que eu sou casado entre amor covarde E eu tô com ela, mas penso em você Será que a gente ainda vai se ver de novo Pra fazer loucuras e amor gostoso Daquele jeitinho que a gente fez Ontem passei na sua rua Como de costume Você tava com o outro e eu senti ciúme Mas você me ama e eu amo você Será que a gente ainda vai se ver de novo Pra fazer loucuras e amor gostoso Daquele jeitinho que a gente fez Ontem passei na sua rua Como de costume Você tava com o outro e eu senti ciúme Mas você me ama e eu amo você E agora pra cantar comigo Eu trago meu parceiro Sérgio da Gordião Deixa comigo meu parceiro regular É um prazer cantar com você Eu mando essa música especial pra mim Querendo viver Mas é complicado E você já sabe Pois eu sou casado entre amor covarde Eu sou com ela, mas penso em você Será que a gente ainda vai se ver de novo Pra fazer loucuras de amor gostoso Do jeitinho que a gente fez Porque eu passei na sua rua como de costume Você tava com outro, você disse um Mas você me ama e eu amo você Será que a gente ainda vai se ver de novo Pra fazer loucuras de amor gostoso Do jeitinho que a gente fez Porque eu passei na sua rua como de costume Você tava com outro, você disse um Mas você me ama e eu amo você NL Studio, ou melhor, em áudio e vídeo E essa eu mando pra meu parceiro de morte A genista, a casa de chuelha e gencabuco subiroca E essa vai pra meu amigo DJ Cheirinho e Carlinho da Cacimba Toca essa meu parceiro Adriano Rosário Nego Lamas e os Laminhas Forrozeiros Cinco anos de casado Nunca pensei que ia sofrer Você foi embora ontem O motivo eu não sei porquê Te procurei pela cidade Mas não tive informação Eu tô na casa de mamãe Com a depressão Por causa da sua família Você foi embora E eu fiquei na solidão O que é que eu faço agora? O motivo que eu choro tanto mamãe É que a senhora não tem hora E agora é com muito prazer 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 que eu convido pra cantar comigo Marcelo dos Teclado e Banda Meu parceiro Nego Lamas e os Laminhas Forrozeiro É um prazer estar participando do mais novo trabalho de vocês Sucesso meus parceiros, tamo junto Vou mandar essa daqui pra galera, nada destacada Toda a galera de Remanso Bahia Cinco anos de casado Nunca pensei que eu ia sofrer Você foi embora ontem E o motivo eu não sei porquê Te procurei pela cidade Mas não tive informação Eu tô na casa de mamãe Numa depressão Por causa da sua família Você foi embora E eu fiquei na solidão E o que que eu faço agora? O motivo que eu choro tanto mamãe É que a senhora não tem hora É que a senhora não tem hora Por causa da sua família Você foi embora E eu fiquei na solidão O que que eu faço agora? O motivo que eu pego tanto mamãe É que a senhora não tem hora Essa música é um presente de um grande amigo meu E como diz meu amigo Gilberto Cheiro O homem tem que ter a matriz e a filial Quando eu tô juntinho dela Eu sou fiel Nos braços dela Nos braços dela eu me sinto no céu É amor que nem vejo o tempo passar Quando olho nos seus olhos Vejo tanto amor Me faz esquecer Me faz esquecer que já fui sonhado O que que eu amo Que do pensamento não sai Mas quem disse quem ama não traz Por que que a mulher não entende Não vê que isso é normal O homem tem que ter a matriz e a filial Eita negócio bom Eita negócio bom É nego lá mas islaminhas Como diz meu amigo Gilberto Cheiro pai O homem tem que ter a matriz e a filial Quando eu tô juntinho dela Eu sou fiel Nos braços dela eu me sinto no céu É amor que nem vejo o tempo passar Quando olho nos seus olhos Vejo tanto amor Me faz esquecer que já fui sonhado O que em outra eu vou procurar Oh Deus eu te peço não me dê Esse castigo Se ela fizer o mesmo comigo Meu coração não vai suportar Tem a mulher que eu amo Minha grande paixão A outra é tão linda É uma tentação Não consigo me controlar Tem a mulher que eu amo Que do pensamento não sai Que do pensamento não sai Mas quem disse quem ama não traz O que que a mulher não entende Não vê que isso é normal 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 O homem que eu amo Que do pensamento não sai Mas quem disse, quem ama não trai Por que a mulher não entende, não vê que isso é normal O homem tem que ter a matriz e a filial O homem tem que ter a matriz e a filial O homem tem que ter a matriz e a filial O homem tem que ter a matriz e a filial Eu vou pro Piauí, vou montar um cabaré Um cabaré, um cabaré Regulamos e laminhas, o pacote que você quiser Vou voltar pra São Raimundo Vou abrir um cabaré, um cabaré, um cabaré Regulamos e laminhas, o pacote que você quiser Um cabaré, um cabaré E esse eu mando pra meu parceiro Averlá em Cabo de Tiroc Meu parceiro Luizinho, Serrana, São Paulo Meu amigo mais da Paraty, pai e filho E agora que acabou não tem mais jeito Vou ter que tomar uma decisão Depois que ela me deixou Decidi voltar o meu sertão Vou juntar minhas economias Vou contratar duzentas mulheres Vou investir no negócio milionário Vou investir no negócio milionário No Piauí, vou montar um cabaré Um cabaré, um cabaré Regulamos e laminhas Toca onde você quiser Um cabaré, um cabaré E o fogo na sonho, vou montar um cabaré Um cabaré, um cabaré Regulamos e laminhas, o reino brega Vou acordar se você quiser Um cabaré, um cabaré E esse eu mando também pra meu parceiro Averlá em Cabo de Tiroc Meu parceiro Damião Produções Alô minha amiga Noemi, perda de vida E agora que acabou não tem mais jeito Vou ter que tomar uma decisão Depois que ela me deixou Decidi voltar o meu sertão Vou juntar minhas economias Vou contratar duzentas mulheres Vou investir no negócio milionário No Piauí, vou montar um cabaré Vou investir no negócio milionário Em São Raimundo, vou montar um cabaré Um cabaré, um cabaré, um cabaré Regulamos e laminhas Toca onde você quiser Um cabaré, um cabaré Vou montar um cabaré Um cabaré, um cabaré Regulamos e laminhas, o reino brega Qual cor de você quiser Um cabaré, um cabaré Regulamos e laminhas, o reino brega Regulamos e laminhas, o reino brega O cunhado Aildo do Poço Santa Terezinha Meu parceiro Negão e o Zezinho do Tempero Do lado do beira Rio Bonfim e do dia Linha Negulamas e os laminhas forrozeiros Sinto muito, mas não posso ser um outro Sou um homem caprichoso no querer Tenho tudo para te fazer feliz Não é fácil ter que repartir você Quero sempre estar contigo, mas não posso Tenho sócio no amor, vivendo a três Se você está com ele, pensa em mim Deixa logo esse corno de um a três Saber que sou um outro Aumenta minha dor Me tenho muito pouco Me vejo e fico louco Carente de amor Saber que sou um outro Saber que sou um outro Aumenta minha dor Um caminho Um caminho tão difícil quanto o meu Tenho sempre que esperar chegar a hora De ele ir embora pra ganhar os beijos seus Vivo sempre se encontrando às escondidas Com romances que ninguém pode saber O seu corpo é um veneno muito forte Enfrento a morte Mas não fico sem você Saber que sou um outro Aumenta minha dor Me tenho muito pouco Me vejo e fico louco Carente de amor Saber que sou um outro Aumenta minha dor Me tenho muito pouco Me vejo e fico louco Carente de amor Para mulher, calma meu bem Quem é que eu vou pegar de pop sem? Para mulher Calma meu bem Quem é que eu vou pegar de pop sem? E é se eu mandar o meu parceiro Irinei de moto em tanque velho Também especial pra meu parceiro Aldinei de minha amiga Cristina aqui de manda saia E a mulherada gosta de carrão E a mulherada gosta de quem tem De cerveja e uísque impostado Anda ligado e quem tem nota de cem Se eu vou dar uma volta lá na rua Ela me diz que tá ficando com alguém Ela me diz que tá ficando com alguém Diz que eu tava com um monte de piruã Cadê o celular? Tava falando com quem? E a mulherada gosta de carrão E a mulherada gosta de quem tem De cerveja e uísque impostado Manda ligado e quem tem nota de cem Se eu vou dar uma volta lá na rua Ela me diz que tá ficando com alguém Diz que eu tava com um monte de piruã Cadê o celular? Tava falando com quem? Para a mulher Calma meu bem Quem é que eu vou pegar de pop sem? Para a mulher Calma meu bem Quem é que eu vou pegar de pop sem? Para a mulher Calma meu bem Quem é que eu vou pegar de pop sem? Para a mulher Calma meu bem Quem é que eu vou pegar de pop sem? Alô Samuel GS Metalútica Alô Jambala Alô Wilia E essa vai pra os homens que tem a mulher ciumenta em casa Alô Cris E a mulherada gosta de carrão E a mulherada gosta de quem tem De cerveja e uísque encostado Anda ligado e quem tem nota de cem Se eu vou dar uma volta lá na rua Ela me diz que tá ficando com alguém Diz que eu tava com um monte de piru Cadê o celular? Tava falando com quem? E a mulherada gosta de carrão E a mulherada gosta de quem tem De cerveja e uísque encostado Anda ligado e quem tem nota de cem Se eu vou dar uma volta lá na rua Ela me diz que tá ficando com alguém Diz que eu tava com um monte de piru Cadê o celular? Tava falando com quem? Para a mulher Calma meu bem Quem é que eu vou pegar de pop cem? Para a mulher Calma meu bem Quem é que eu vou pegar de pop cem? Para a mulher Calma meu bem Quem é que eu vou pegar de pop cem? Para a mulher Calma meu bem Quem é que eu vou pegar de pop cem? Valeu meu parceiro Gilberto Cheiro Ô candidato E esse é o mano pro meu parceiro de anos D.W. Neto Meu amigo Piscoitão Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero entregar meu corpo Fazer polo e arrebentar de novo Fazer polo e arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar Noutra ilusão Tira os olhos Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que enlouqueça e caia nos seus braços Não me entende desse jeito Para com esse jogo Se não for me queimar No seu fumo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A cara é fraca e você é demais Se não for por amor Fala de provocar meu coração Já sofri, já chorei, fiz ilusão Filhão de falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar E essa vai pra meu parceiro Tenho medo de embarcar Tenho medo de embarcar Noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que enlouqueça e caia nos seus braços Não me entende desse jeito Para com esse jogo Se não for me queimar No seu fumo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Fala de provocar meu coração Já sofri, já sofri, já chorei, fiz ilusão Filhão de falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Mas se disser que é por amor Eu vou te amar E essa vai pra meu parceiro É Lieldo, é Guinaldo e é Everaldo do Paredão E essa vai pra meu parceiro O Gênero e o Roni do Calçamento Nego Lampas e os Laminhas Forrozeiros Quando pega o celular Não se lembra mais de nada O WhatsApp passa um viando E se acabando na risada Quando deita no sofá Enfrenta a televisão Quando dá certo Eu sou a terceira opção É celular Televisão Quando dá certo Eu sou a terceira opção É celular Televisão Quando dá certo Eu sou a terceira opção Conversando com um amigo Ele veio e me ensinou Deita na cama atravessado Não é que funcionou Foi lá pras altas horas Ela veio e me tocou Eu acordei E a gente fez amor No outro dia Do mesmo jeito Eu me deitei Na madrugada O cantar do galo Eu acordei Na nossa cama Ela não veio deitar Entrei na sala Tá dormindo no sofá E é celular E é celular Televisão Quando dá certo Eu sou a terceira opção É celular Televisão Quando dá certo Eu sou a terceira opção E essa eu mando pra meu frio O Dejama Do clube Pedrinho Desse Meu amigo Batista A Dequinha E essa vai pra meu parceiro O Benozão E o Matheus De Pedra do Brida Quando pega o celular Não se lembra Mais de nada É o arroz Queimando Se acabando Na risada Quando deita no sofá Enfrenta a televisão Quando dá certo Eu sou a terceira opção É celular Televisão Quando dá certo Eu sou a terceira opção É celular Televisão Quando dá certo Eu sou a terceira opção Conversando com um amigo Ele veio e me ensinou Deita na cama atravessado Não é que funcionou Foi lá pras altas horas Ela veio e me tocou Eu acordei E a gente fez amor No outro dia Do meu jeito Eu me deitei Na madrugada O cantar do galo Eu acordei Na nossa cama Ela não veio deitar Entrei na sala Ela tá dormindo no sofá É celular Televisão Quando dá certo É sua terceira opção É celular Televisão Quando dá certo É sua terceira opção Valeu meu parceiro Pra meu parceiro Zezinho da Maria Rosa Embaixão do Santo É com lamas E os laminhas Forrozeiros Tá se achando Não vou mais correr atrás Amor dividido Amor dividido Eu não quero mais Vai embora E me esqueça Por favor Que eu posso até beber Mas nunca mais Eu vou sofrer Pelo seu maldito amor Vai embora E me esqueça Por favor Que eu posso até beber Mas nunca mais Eu vou sofrer Pelo seu maldito amor E essa vai pra meu parceiro Ele é de produções E meu amigo Demi Transporte Lá do Pé do Morro Está se achando Não vou mais correr atrás Amor dividido Eu não quero mais Está se achando Não vou mais correr atrás Amor dividido Eu não quero mais Vai embora E me esqueça Por favor Que eu posso até beber Mas nunca mais Eu vou sofrer Pelo seu maldito amor Vai embora E me esqueça Por favor Eu posso até beber Mas nunca mais Eu vou sofrer Pelo seu maldito amor Eu posso até beber Eu posso até beber